Finalmente chegamos ao oitavo capítulo, em defesa da verdade, oitavo capítulo desse livro que todos os dias, você já sabe, estamos juntos aqui. São onze capítulos, estamos falando sobre a grande esperança, viva com a certeza de que tudo vai terminar bem. É a certeza que o Senhor Jesus tem para o seu e para o meu coração. Agora, esse capítulo aqui, ele merece também uma observação muito especial da sua parte. Então, se você não fez ainda o download, entre lá, esperança.com.br e faça o download deste livro em PDF. E observe, dê uma lidinha detalhada mesmo neste capítulo 8 e você vai encontrar algumas coisas extraordinárias aqui, é muito rico. Mas, nós não temos muito tempo, vamos dar uma passadinha assim por alto, ok? Então, nós encontramos aqui o seguinte, ó. O dever de adorar a Deus está baseado no fato de que Ele é o Criador. E isso é inteligente, isso é razoável, que nós, criaturas, prestemos adoração e louvemos ao nosso Criador. Como nós poderíamos agir de uma forma, assim, estranha perante o nosso Criador, de uma forma antinatural, de uma forma, assim, a não darmos atenção para Deus e de darmos, assim, as costas e de negarmos ao nosso Criador? Não. Satanás, ele quer fazer isso com cada ser humano na face da Terra. Mas, nós não precisamos de ver essa experiência. A nossa experiência é de adoração e de louvor ao nosso Criador. E lá, no Apocalipse 14, apresenta um convite, especialmente ali no versículo 6, depois você dá uma lidinha, apresenta um convite especial para que todos os seres humanos possam se apresentar diante do Senhor Deus a cada dia e prestar adoração e prestar louvores a Ele. E a considerar de um modo muito atencioso para a sua lei. Sim, lei. Deus tem a sua lei. O universo é regido por leis. O nosso, a nossa cidade aqui é regida por leis. O trânsito é regido por leis. Sem lei, sem ordem, tudo fica caótico. Tudo fica inviabilizado. Deus tem a sua lei. A sua lei moral. E Ele a escreveu com o seu próprio dedo em duas tábuas de pedra, para que o ser humano jamais se esquecesse. Todos os mandamentos de Deus representam a sua vontade, o seu caráter. É o seu socorro, é o seu amor, é a sua forma de nos proteger de enganos e do maligno. Todos os mandamentos são preciosos, são lindos. Depois, com mais calma, você pode ler cada mandamento deste em Êxodo 20. Mas tem um mandamento que tem sido realmente pisado, muito esquecido. E este mandamento é o quarto e que coloca Deus, apresenta Deus como Criador e que nos faz adorar a Deus. Este mandamento, o quarto mandamento, separa um dia da semana, que é o sétimo dia, o último dia, para uma imersão espiritual, para um encontro especial com Deus. Este dia tem uma benção especial, conferida, prometida, anunciada pelo próprio Deus. Ele abençoou, santificou e Ele separou para que isso seja uma benção, uma coisa maravilhosa para a nossa vida. Mas, você já prestou atenção? Satanás não podia deixar passar isso de qualquer jeito. Ele colocou o mundo todo na contramão da obediência deste mandamento de Deus. Mas tem promessas. É um capítulo lindo, maravilhoso. E você vai fazer grandes descobertas quando você se atentar nessa leitura especial. Bem, já precisamos ir, mas se lembre, amigo. Lembre-se, amiga, Deus, Ele tem uma vontade em seu coração, para você, para te proteger, para te abençoar, para te colocar em caminho de segurança, para que você não sofra, não padeça, não seja mais uma vítima aí em desespero. Não, Deus quer proteger os seus filhos e Ele faz isso com muito carinho. Tenha interesse, busque o conhecimento, abra a sua Bíblia e receba de Deus a esperança de um futuro maravilhoso e feliz com Ele. Deus te abençoe, até amanhã.